Eu vou filmar isso aqui. Eu não tô aguentando. Não, peraí que eu vou ter que baixar essa cama. Não, peraí que eu vou ter que te afofar. Eu vou ter que te afofar. Você não arruma encrenca comigo e não ficar brava que eu te mordo. Sim, senhor. Você é meu filho. Eu que te pari. Deus me deu você. Então eu posso. Meu cabelo. Pega no meu cabelo. Pega no cabelo da mamãe. Pega cabelo. Eu estraguei sua nena. Eu estraguei que você tá se ninando aqui de boa, quieto. E eu aqui, tirando a sua paz. Não tô deixando você se ninar. Ele reclama comigo. Vai começar. Você não vai se ninar mais? Não? Eu vou morder você. Quer ver ele reclamar? Olha lá, vai começar. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Vai se ninar, ó. Ele se nina. Ele mesmo se nina. Porque bebês... Bebês de UTI é assim. Ele se vira. Então ele... Ele não consegue se mexer sozinho, né? Porque ele não tem essa força toda pra se ninar desse jeito. Então o que ele faz? Ele se nina com o braço, gatos. Por quê? Porque daí faz o movimento. Ele desenvolveu... Ele desenvolveu, porque ele é esperto e inteligente, esse movimento com o braço, pra que ele possa ser ninado. Porque ninguém pegava ele na UTI e no colo pra ninar. Tá? Então ele desenvolveu essa tática. Agora eu vou morder você. Ele reclama que eu tenho que ficar... Agora eu vou morder sua orelha. Só um pouquinho. É só um pouco, véi. É só um pouquinho, véinho. É o meu véinho. É o meu idosinho de mãe. Eu não tô deixando ele dormir. Ai, não aguento. Olha lá. De novo. Ó, ó, ó. Vai. Vai. Como é que tá o Pedro? Tá sofrendo com o dreno? Aqui, ó, o dreno. Tá com dor, ó. Ó o Pedro com dor. Porque agora ele já acostumou. No começo ele tava com dor. Mas olha ele com dor agora. Uma semana depois. Mais de uma semana. Para. Para que eu vou morder a sua cabeça. Eu vou morder sem dó a sua cabeça, que eu não aguento. Eu só gosto muito com você. E aí... E aí... E aí... Obrigado.